Acabei de chegar na Bira Altos, aqui no Guarujá, no centro do Guarujá. Luizinho tá aqui do meu lado, tudo bom, Luizinho? Fala, Davi. Beleza, ó, ó um cliente aqui. Daqui a pouco eu tô lá, daqui a pouco eu tô lá. Bom, é o seguinte, Luiz, me fala aí, Luiz. Bira Altos tem muitos anos no mercado, há trinta e quantos anos já, hein? Esse ano faz trinta e oito. Trinta e oito esse ano. Gente, a Bira Altos tem conceito no mercado, é uma loja referência, e é claro, uma loja que muita gente indica. A indicação é muito forte aqui também, né? Muito forte, Davi. Agora, vamos mostrar o seguinte, a fachada, mostrar os carros aqui na frente, motos pra caramba, inclusive eu tô mostrando a loja 1, mas a loja 2 tem muito mais também. Gente, a Bira Altos tá passando por uma reformulação, uma repaginada, uma transformação pra melhor atender o cliente. É isso mesmo, Luiz? É isso mesmo, Davi. Tão reformando a loja inteira. A loja inteira, inclusive o escritório, pra ficar bem mais... A loja ficou até mais ampla. Mais aconchegante, mais ampla, mais confortável, pra melhor te atender e com qualidade que você, cliente, sempre mereceu. Agora aqui, é o seguinte, motos, tudo que é marca de cilindrada, vai encontrar na Bira Altos. Tudo que é marca de cilindrada, temos Lander 250, XRE 190, Vem pra cá, Honda Biz, ADV, PCX, tem bastante opção. Ou seja, opção aqui não falta e de acordo com o seu gosto e bolsos. Agora, carros na Bira Altos, a gente sempre fala que carros na Bira Altos, carros com qualidade, com procedência, com garantia. Tem aqui, por exemplo, esse aqui, que carro que é? É o Mobzinho Like 2019, carinho bom pra até Uber. É verdade, pra aplicativo. Aplicativo. Aqui é uma Duster. Aqui é uma Duster 2.0 automática. Boa. Aqui é uma HB20 2023, do modelinho novo. Novo, hein? É o Comfort. Boa. Onix. Onix LT 1.0 completinho também. Bacana demais. Gente, tem carro pra cá, olha. Essa aqui é uma HR-V, é isso? Essa é uma HR-V EXL. Eu tenho uma 2016 EXL e tenho uma 16 também LX. A EXL, gente, é top de linha. É a mais completa. Aqui o que? É uma espinha? É uma espinha de vantagem também. 2018, o carro bem procurado, tá? Boa. Aqui? Aqui é o Creta 1.6. 2017, bonito. Vem cá, você falou que até os escritórios estão sendo reformados. Gente, a gente não vai passar em branco, né? Aqui, ó, o Fabrício daqui. Tudo bom, querido? É que o Wagner também. Tudo bem? Sabe o que é? A gente, eu fiz questão de entrar aqui porque o Fabrício tá atendendo um cliente, agora não pôde gravar. Por isso o Luizinho foi o escolhido hoje, né, Luiz? É isso aí. Vem cá, vem cá, rapidinho. Tá ficando bonito, Davi. Tá ficando show de bola, hein? É bonito. Bacana o que o Luiz falou, que tudo por conta dele agora, hein, senhor? Agora eu vou pagar uma plástica pro Luizinho, só falta ele. Tá bonito. Vem cá, vem cá, gente. A Biraltos é assim, é uma loja totalmente familiar, né? É isso aí. Uma loja diferenciada. E assim, vem pra cá, traz o seu carro que vale muito, traz a sua moto também. Agora, pra finalizar, Luiz, eu sei que a Biraltos, você tem um cliente aqui. Uma cliente da Biraltos. Tem uma cliente aqui, Davi, que é todo mês, quando você vem filmar, e ela fala, cadê o Davi Rangel, o Davi Rangel, já passou aqui, é sua fã, o nome dela é Vânia. Vânia. Tá da Praia do Pernambuco. Vânia da Praia do Pernambuco. Um beijo pra você. Luizinho tá te devendo, ele tem que te avisar quando eu vier aqui, pra gente tirar uma foto junto, certo? É isso aí, Davi. É só vir na Biraltos, aqui na Montenegro. 4, 3, 5. E também tem a Helena Benjamin Constant também, né? Uma do lado e da outra. É isso aí. Com estacionamento no local e essa reforma pra melhor atender, certo? É isso aí, Davi. Biraltos, valeu. Obrigado, vem pra cá.